Pode o inferno se levantar contra a tua vida, meu irmão Mas o Deus que você serve tem poder pra te livrar Ele não te abandona nesta hora, Ele sonda o teu coração Conhece o teu problema, Ele é a solução pra tua vida Cante assim, ó, pra minha vida, vai Pra minha vida O crente que ora tem a vitória em suas mãos O inimigo se levanta, mas não resiste, o quê? Oração Deus ordena aos seus anjos que batalhem por você E o que acontece, meu irmão? Muralhas caem por terra, por quê? Jesus Cristo tem poder Ele é o Deus dos impossíveis, faz o vento Ele é o quarto homem que no fogo contigo está E não há enfermidade que Ele não possa curar Você crê? Ele é o todo poderoso e a vitória hoje te dá Hoje te dá Você crê? Você crê? Você crê? Receba já Então, estenda assim a sua mão com fé, vai Estende a tua mão Receba a moção que vem de Deus Que vem de Deus Pra tua vida, para tua vida Acalma o coração Te enche de poder E renova o teu viver Traz a paz pra tua vida E te faz um vencedor Muito mais que um vencedor Ele é o Deus dos impossíveis Ele está cuidando de você Na adversidade, na angústia, na doença Ele está dentro da fornalha contigo, meu irmão Não tenhas medo Não tenhas medo, Deus está com você Ele é o Deus dos impossíveis Faça o bem Ele é, Ele é Aqui dentro do fogo Ele está contigo E não há enfermidade Recebe a cura e onde você está Adora Ele é todo poderoso E a vitória hoje te dá Hoje te dá Quando este pé tem chama E não terá travessar Chame este homem com fé Só rei e abri o mar Não tenha medo, irmão E não terá travessar Deus vai te atrasse Deus vai te atrasse E você vai redoar E você vai redoar O que? E não terá Vai! Vai! Toda vez que o mar vermelho tiver que passar Vai! A vitória vai redoar Oh! Reconfesso Só rei e abri o mar Não tenha medo, irmão Te atrajeitar Eu vou na força do Senhor Eu vou te atravessar E você vai entoar O quê? O hino da vitória Toda vez que o mar vermelho tiver que passar Chame logo este homem pra te ajudar É nas horas mais difíceis que ele imaginei Ele tem poder Se passares pelo fogo Se nas águas tu passares Faça como Israel que o mar atravessou Do outro lado cantou Do outro lado Do outro lado cantou Do outro lado cantou Ele vai te ajudar Ele vai passar com você dentro da jornada, meu irmão Ele vai te ajudar Eu vou te ajudar Você pode me ajudar